Estamos de volta, QG Cacauete, são 6h40 da manhã, hoje é sábado, vamos dar um confere como está o andamento do nosso QG, lá de batida, lá a patrulha, ele está dando para ver onde vai ser o vão da escada que vai subir para o terceiro andar, primeiro, segundo, terceiro piso, está certo, embaixo nós estamos fazendo as espalas ainda, vai passar as espalas para cima agora, hoje a gente vai passar as mangueiras elétricas, tubulação hidráulica, aqui as garagens do QG, de manhã bate até um solzinho dentro da garagem, vamos dar um tour pelo QG aqui, lugar de mata, lugar tranquilo, o que tem na frente do QG, que é mata, ali vem os guerreiros hoje aí, para alimentar o sábado aí, então está fluindo patroa, vamos dar um tour pelo QG, ver como está lá em cima, os pilar da varanda, os pilar da varanda já estão colocados já, os pilar da varanda já está tudo aí já, então vamos pegar aqui de frente para nós ver como está ficando o QG, aí patroa, piso da varanda batido, os pilar tudo colocado, aqui nos deixamos aqui o reservadinho para as plantinhas, aí está o pé de, o IP né, o IP amarelo, olha como é que está hoje patroa, olha para você ver, o IP está fluindo patroa, sabe que eu deixei ela também patroa, eu estava pertinho do IP, olha o piso aí da varanda todo batido, eu pus uns blocos aqui patroa, se você quiser plantar umas plantinhas aqui dentro dos blocos também aqui, acho que ficou da hora, ficou legal, aí está aqui a varanda, temos um ressalto aqui da varanda aqui, um degrauzinho para a varanda, como é que eu posso te mostrar? então, é um ressalto aqui do rozinho da varanda, a varanda, a varanda e lá, a sala, aqui tem o, aonde vai ficar o vão da escada patroa, deixamos o vãozinho da escada, vamos lá na laje agora, vamos filmar a laje, deixa eu ver onde é que tem uma escada, Obra limpa Patroa, pra você ver Limpa, organizada Nosso escoramento não selou nada Lá de isopor As iluminação tudo aí Só na sala tem uma, duas Três Quatro pontos de luz As vigas tudo certinho Nada selou O escoramento foi aprovado Vamos entrar no banheirinho aqui Ali tá o ponto de luz Inergia também Chegando pelas paredes As mangueiras, vamos instalar elas Hoje Obra limpa Organizada Tá aqui a nossa Baranda Escoramento perfeito Nada selou A laje tá retinha Vou ajeitar uma escada agora Pra me subir na laje Chegamos na laje Laje ficou planinha Ficou ótima a laje Opa Subindo Aqui tá o nosso vão da escada Cessa o segundo andar Vamos tirar o foco aqui do sol Ali tá a piscina Temos muito material ainda Patro Tem bastante areia Então a gente vai tocar o reboco Olha lá pra você ver lá embaixo Patro Ó Onde tá até o pezinho do IP Nós fizemos Um capricho no pé dele As folhas do IP Patro Segundo andar Você vai poder ver as plantas Imagina ver esse IP amarelo Florinho de pertinho Aqui patro Tá um metro dele Ó Ó patro Fez bem ter segurado ele Viu Aqui Daqui de cima da laje Tá bonito Viu patro A laje Nenhuma trinca A laje ficou perfeita Visual do QG Cacauete Do segundo andar Primeira mão Para as cacauetes Aproveitar e mandar um abraço Para todas as cacauetes Do Brasil E do mundo Vê especial do Valério Tamo junto Agora vamos descer E vamos dar uma olhada Na piscina E nos bebês Nas plantinhas Chegando na piscina Aí patro Ó A piscinão tá aí Patro A outra piscina Que eu tô fazendo Na vasa Ela Ela já esvaziou A água Já da chuva Daquele dia Tá vendo Essa obra Aqui Como é que ela tá firmada Na rocha Patro Choveu Já tem mais de uma semana E ainda tem água Estocada aqui ainda Achei que ela já tinha evaporado Pé de coco Tá aí Bonito Dando coquinho Lá no pezinho dele Lá Como é que tá cheio De coquinho Lá Deve ter uns dias Que a gente não vai Essa piscina E ela Não tá muito suja Não Eu achei que ele ia sujar Bem a piscina Mas Tá vendo Tudo aqui Tá dando certo Aí patro Opa Quase que eu caio Tá fluindo Nossa ave natal Tá vendo Mas que ela tá deitada Patro Tem que dar um conserto Nela Tá lá Nossa piscina Nossa sauna Agora vamos ver As plantinhas Como tá O andamento Das plantinhas Ué gente Secou tudo aqui Olha patro A última vez que eu filmei Ela tava bonitinha Filmeu todos os galinhos dela Depois da chuva O coquinho tá aí fluindo Essa aqui também secou Toda patro Aqui é a que nós plantou Lá atrás tá Os dentes de leão Os dentes de leão Tá bonito Os dentes de leão Tão bonitinho Aqui no canto Patro O pedreiro Que tá ali comigo Hoje Falou que tá uma mudinha Lá embaixo Lá de IP roxo Larapa florir Porque eu nunca vi Um IP roxo Eu nem sei como é Que ele é É de laranja Tá fluindo Aqui patroa Daqui a pouco Tem laranja Pra nós chupar Tá no QG Cacauete Ali tá o nosso pé De jabuticaba Tá bonito Um metro e meio Vamos ver como é que tá Os mamãozinhos O mamãozinho tá fluindo Daqui uns três meses Tem mamão pra nós Tá aqui Pé de ameixa Tá dando folha Tá vivinho Daqui a pouco Ele tá igual Que é pé de pé Amarelo lá embaixo Cheio de Cheio de fruta Pra nós no QG Agora vamos ver Como é que anda Os bebês Os bebezinhos E sabendo que agora Vai vir um cacauete No QG Vai organizar as plantinhas A cana tá fluindo Patroa Olha que tava lá embaixo Nós replantamos ela aqui Aí os bebês Tão com florzinha Patroa Pra você ver A florzinha Bonitinha Os bebês Estão fluindo Tá fluindo Patroa Lá embaixo Lá dá pra visão Da nossa laje Agora batida Então mais aí Um dia Hoje é sábado E vamos Pouca o QG Pra fluir Tamo junto Deus abençoe A todos aí Fica com Deus E até a próxima Tchau